justiça e derruba, porque na Constituição está dito que a pessoa só é considerada, só pode sofrer qualquer sanção depois de transitada em julgado. Se fosse para valer, para valer, em vez de ficar fazendo demagogia, tem que entrar com proposta de emenda à Constituição, tem que colocá-la na Constituição. Todo mundo é inocente até prova em contrário, a não ser na eleição se já tiver sido condenado na primeira ou na segunda instância. Aí se você mudar a Constituição, aí é para valer. E eu quero dizer que se tiver apoio para mudar a Constituição, eu sou uma das que apoio, assino a emenda constitucional, mas aí vai ter que mudar a Constituição. O projeto de lei não vai resolver, porque qualquer pessoa que esteja, está lá, impedido de se candidatar porque está condenado na primeira ou na segunda instância. vai para o Supremo e ganha. E ganha. Porque a Constituição estabelece que todos são inocentes até prova em contrário ou então até o trânsito final, o julgamento final. Tá certo. 12h51, para não atrapalhar a agenda e também o nosso programa vai chegando ao final, quero agradecer a sua presença, agradecer as pessoas que puderam trazer a senhora aqui para mais informações e nos colocar sempre à disposição o nosso programa Rádio Bandeirantes para voltar quando puder para trazer sempre mais informações, senador. Eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade que a rádio me dá, porque é um período precioso e eu fiquei bastantinho tempo aqui, né? Então, tenho que agradecer muito, porque foi uma boa oportunidade a gente poder dialogar com a população aqui de Tubarão, de toda a região, desta maravilhosa audiência, né? que a rádio e o seu programa, Eduardo Bandeirantes. Muito obrigado. Seja bem-vindo a outras vezes. 12h52. Vamos para uma pausa, Bárcio? A gente já volta.